Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 169 dividido por 9. Quanto que dá? Antes da gente continuar, se você apoia essa iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Professor, 169 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. E 9 é o divisor, isto é, realizaremos a divisão em 9 partes iguais. Exatamente. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor, neste caso a tabuada do 9. Vamos recordar. 0 vezes 9 é 0, porque é nenhuma vez o 9. 1 vezes 9 dá 9 e 2 vezes 9 é igual a 18. Agora, 3 vezes 9 é 27. 4 vezes 9 é 36. 5 vezes 9 é 45. 6 vezes 9 é 54. 7 vezes 9 é 63. 8 vezes 9 é 72. E 9 vezes 9 dá 81. Professor, ainda não sei de cor a tabuada do 9. É muito fácil. Se você observar, existe um padrão aqui. A partir de 2 vezes 9, você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui é 0. Fácil, né, professor? Então, você pode construir essa tabuada muito facilmente. Vamos começar a divisão. A gente começa olhando para este 1. Como 1 é menor do que 9, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e forma-se o número 16. Com o 16, já dá para começar. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 9, dá pertinho de 16 sem passar? Professor, 2 vezes 9 dá 18. Só que aí passa, né? Exatamente. Então, vamos ficar com 1, professor. Exatamente. Escrevemos 1 no quociente. Uma vez 9 a 9, escrevo 9 abaixo do 16 e realizo uma subtração. 16 tira 9 e fica 7. Até porque 9 mais 7 dá 16. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Um algarismo 9. Portanto, forma-se o número 79. Aí, a gente faz a perguntinha de novo. Qual o número de 0 a 9 desses aqui? Qual o número de 0 a 9, que vezes 9 dá pertinho de 79 sem passar? Professor, 9 vezes 9 dá 81, que passa, né? Exatamente. Então, vamos ficar com 8, né, professor? Porque 8 vezes 9 dá só 72. E isso, escrevemos 8 no quociente. 8 vezes 9 é 72. Escrevo 72 abaixo do 79 e realizo uma subtração. 79 tira 72, fica 7. Até porque 72 mais 7 dá 79. Professor, se for uma divisão com quociente e resto, o quociente é 18 e o resto é 7, né? Exatamente. Por exemplo, se você quiser dividir 169 livros igualmente entre 9 escolas, cada escola pode receber 18 livros e haverá uma sobra de 7 livros, porque 7 livros não podem ser divididos igualmente para 9 escolas. Professor, e se eu quiser continuar a divisão? Se você quiser continuar a divisão, você vai colocar uma vírgula aqui no quociente, e a partir de agora, como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Baixando o zero, forma-se o número 70. Aí você tem que fazer a perguntinha de novo. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 70 sem passar? Professor, 8 vezes 9 passa, né? Então vai ser o 7, exatamente. 7 vezes 9 dá 63. Então escrevemos 7 no quociente. 7 vezes 9 dá 63. Escrevo 63 abaixo do 70 e realizo uma subtração. 70 menos 63 dá 7. Até porque 63 mais 7 dá 70, né? Depois de uma subtração, professor, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero, né? Exatamente. Aí a gente faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 70? Professor, vai ser o 7 de novo. Exatamente. 7 vezes 9 dá 63. Escrevemos 63 abaixo do 70. Realizamos uma subtração. 70 menos 63 dá 7. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero, forma-se o 70 novamente. Então a gente faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 70 sem passar? Você vai dizer que é o 7 de novo. Escreva o 7 no quociente. 7 vezes 9 dá 63. A gente escreveria 63 bem aqui. Ia realizar uma subtração. Ia sobrar 7 de novo. Ia baixar o zero. Ia formar 70 de novo. E esse processo ia continuar. Então a gente pode até dizer que o quociente exato de 169 dividido por 9 é uma dízima periódica. É 18,77777 infinitos algarismos 7 na representação decimal desse quociente. Então 169 dividido por 9 dá 18,77777 infinitos algarismos 7 na representação decimal desse quociente. É uma dízima periódica, né professor? Exatamente. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você sabe mesmo fazer, eu vou deixar uma continha para você praticar. 201 dividido por 9. Quanto que dá? O resultado é também uma dízima periódica? Deixe um comentário com a resposta dessa divisão aqui. 201 dividido por 9. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma